Assista aos conteúdos do Tamanduá na tela da sua TV. É super simples e pode ser mais confortável. Você que possui computador, tablet ou smartphone, confira o passo a passo. Passo 1. No menu principal do Google Chrome, clique em Cast ou Transmitir. Passo 2. Selecione o seu dispositivo no Chromecast. Passo 3. Navegue agora no site do Tamanduá e escolha um filme ou uma série para assistir. Viu como é fácil?